Quando você descobre no meio do treino que o seu treino é mais difícil do que você pensava. Puta que pariu, da semana passada já foi punk rock, essa semana é pior, da semana passada era tiros de 250 metros na subida, com 50 metros de power hike, e aí depois 400 metros, 400, acho que era 400 metros ou 300 metros de descanso ativo, que é o que eu tô fazendo aqui agora, hoje eu pensei que era o mesmo treino, olhei por cima na planilha, e aí não, hoje são 350 metros de tiro, 50 metros de power hike quando termina o tiro, e depois 400 metros de descanso que tá acabando agora, ai Jesus, cara, esse treino faz ter evoluído de uma forma, A primeira já foi, agora só mais nove, acho que é nove. Tava falando hoje sobre desistir, né, no Instagram, é uma coisa muito doida porque aproveitar nosso descanso pra gente botar um papo, né, porque a gente erra e a gente sente vontade de desistir, vocês já perceberam isso, cara, é incrível, incrível, qualquer errinho que a gente faz na nossa vida, a gente tem vontade de desistir, e eu acho que isso é criado na nossa mente porque a gente tem muito essa coisa de desistir hoje em dia, sabe, tá tudo muito fácil, sabe, pô, eu comprei ontem, foi ontem que eu gravei o vídeo pra vocês, foi ontem que eu gravei o vídeo pra vocês, ontem de manhã, eu comprei equipamento fotográfico e vai chegar agora, eu tô preocupado na real porque já tava em Verona, no centro de distribuição e capaz de chegar e eu não tá em casa, tomara que sim, a Carol foi fazer um pedaulzinho rápido também, capaz de ela já ter chego em casa, olha só, o absurdo que tá, cara, tipo, de facilidade, sabe, é muito fácil as coisas hoje em dia, sabe, muito fácil, chega no outro dia, compra chega no outro dia, quando que eu pensei que eu ia comprar um negócio equipamento pela internet ainda e chegar no outro dia, nossa senhora, loucura, sabe, se alguém me perguntar, tem muita gente que reclama da burocracia, tem burocracia, óbvio, sim, sabe, os caras são estressados, trânsito, essas coisas todas, o frio deixa a gente, todo mundo fica mais, tipo, sem graça no frio, porque eu percebo isso, tipo, quando tu acorda, meu, tá muito frio, sai, tá frio, tá tudo duro, o teu dedo fica tudo, e aí quando chove, tá tudo molhado, tudo úmido, pá, dessa, não é gostoso, mas faz parte, né, daqui do rolê, então a gente tem que saber que é assim, aceitar isso, e essa, voltando aqui pro meu raciocínio, voltando na desistência, que eu já tava me perdendo no meu próprio pensamento aqui, é, a gente começa a desistir demais porque tá muito fácil, e aí a gente tem que deixar as coisas um pouco mais difíceis, infelizmente, ou felizmente, né, porque é assim que a gente aprende a não desistir, porque a gente, se a gente já tem enraizado desistir, 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 a gente vai ficar desistindo sempre, quanto mais tu desiste, mais tu vai desistir na tua vida, tá, e aí você tem que começar a deixar as coisas um pouco mais difíceis, como? Não desistindo, calma aí que vai começar meu treino aqui, cara, que loucura, já tô no descanso aqui, vou subir um pouquinho mais, no descanso, pra gente regular a área que eu quero fazer o treino de tiro em subida, acho que aqui, acho que aqui tá bom, agora começo a descer, cara, que cagaço, vocês viram que eu tava de, de corta-venta, né, e aí eu peguei e pendurei ali, o corta-venta, porque eu já tô, por mais que seja frio pra cacete, aqui deve tá o quê? Eu acho que deve tá uns 8 graus, ó, e tem um salzinho tímido hoje, tá, é, eu peguei e pendurei ali, no mata, tá, oita que pariu, que merda, né, cara, levei um cagaço com meu próprio casaco, meu próprio corta-venta, tá ali pendurado, já mostro pra vocês, e aí eu subindo, pá, 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 na pegada eu olho, sabe quando dá aquele, aquele frio na espinha, assim, meu, você que era uma pessoa ali, tipo, no meio do mato, foi, pô, tanso, seu tanso, ai, ai, nossa, é incrível, né, como é que o nosso olho tem uma percepção tão rápida, né, cara, porque eu não tava perto do casaco, eu tava lá embaixo, já, como é que é, o professor de Kung Fu, falava isso, a gente melhora a nossa percepção periférica, seu olhar periférico, sei lá, tem um nome específico pra isso, né, que ele falava que as artes marciais, principalmente Kung Fu, melhora muito isso, que fica mais atento a golpe e tudo mais, quando tu treina isso, né, eu acho que o trail, a coisa de trilha também, deixa a gente assim, ó, onde eu tinha pendurado, onde eu pendurei meu casaco, parece um dementador, né, do Harry Potter, acho que é assim, né, dementador, dementadores, aqueles bichos preto, medonho, ali, flutuando, ai, pensa, eu subindo lá, quando eu vi lá na curva, eu já vi ali, eu falei, uou, que isso, e o trail melhora muito essa nossa percepção, tá, vocês podem perceber, quem começa a correr em trilha, porque tu tem que prestar atenção em tudo que tá ao teu redor, eu tava falando, eu até gravei um reel sobre isso esses dias, eu tenho que postar, não postei ainda, só gravei, é, porque dá trabalho editar, tá, só pra vocês saberem, o pessoal que fala aí que blogueiro não é trabalho, editar vídeo não é trabalho, eu recomendo, é, vocês fazerem por 30 dias, 20 stories, todo dia, e um post no Instagram, nem precisa postar no YouTube, só faz assim pra vocês verem, tá, vídeo editado, não é porcaria, tá, da mesma qualidade que eu faço no Instagram, enfim, é, o trail melhora muito essa percepção da gente, porque a gente tem que estar atento a tudo, tem uma pedrinha aqui que é um pouco maior, pô, vou pisar pra cá, ah, tem um galho, né, tem que levantar a perna, vai começar a chover, tô sentindo, umas gotinhas aqui, pá, 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 percepção, coloca o corta-vento, meu corpo tá muito quente, tiro o corta-vento, sabe, todas essas percepçõesinhas, batimento cardíaco, meu, tô sentindo o meu batimento, tá muito alto, eu vou diminuir o ritmo, cara, tudo isso, sabe, dores, sensações, meu, tem um par, um par, tem um, 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 um saco de coisa, nem dizem aqui em Itália, um saco de roba, um saco de, de, de coisas que você ganha quando você começa a treinar em treino, e uma delas é essa percepção, que você consegue, tipo, puf, puf, pá, do olhar ficar bem mais atento, né, porque o Yuma também que a gente tá num modo adrenalina, porque a gente tá no meio da selva do mato, e o nosso corpo reconhece isso, tá, quando a gente tá no meio do mato, e é perigoso pra gente, né, como ser humano, que a gente veio lá dos primordios, como caçadores, coletores, e pessoas que fugiam dos outros seres, dos animais, né, porque existem animais muito maiores que a gente, e ainda existem, e aí por isso a gente fica, e quando a gente sabe disso, que tem animais por perto, principalmente aqui, que tem urso, lobo, a gente fica, sabe, a milhão. Tá bom treino, rapazinho. Meu Deus. Agora vai. 12km, aí você chega em casa, e olha aí, o cara deixou o pacote, aqui. Que loucura, velho. Eu também tô lá com ele. Eu acabei de ver o carro da posta ali fora. De certo, ele pegou e só deixou aí. Não, sabe por quê? Aí, eu saí do banheiro rapidinho, pra ver na janela, mas não tinha ninguém, nenhum carro, certo? Ele veio só a pé, de certo? E deixou. Isso aí ele deixa, deixa rapidinho, porque ele tava ali na casa, ele só pegou e jogou assim um bagulho na porta da casa. Aqui, de certo, ele deixou, por causa que tinha esse negócio aqui que, não sei, não sei. Era pra ter um... Uma palavra pra falar pra eles aqui, tipo, uma senha, sabe? Pera aí, então, filma tu abrindo isso aí, pra ver se tá certo. Vou gravar o unboxing, e vai tá em outro vídeo, tá? Pra falar um pouco mais sobre a câmera, e mostrar pra vocês. Tomar um banho, e depois a gente conversa sobre o que a gente tava falando antes. Olha o rango, galera. Vocês já viram aqui, né? Já viram aqui, né? Pimentinho, eu ia falar. Pepino. Pepino. Que aqui na Itália se chama cetriolini. Esses pepini conserva que a gente compra no Brasil. No Brasil não tem melhor do que o Conservas Rio do Morro. Mas esse aqui é muito bom. Aqui na Itália, se for comprar, comprar o Zucato. Polenta frita, com franguinho ensapadinho. Desfiado e ensapado. Frita não. Assada. Falei errado. Frita, tu tem que colocar óleo. Vegetal. Cheio de ômega 6. Vai acabar com a tua pele, com a tua saúde. Isso aqui. De vez em quando, não tem problema, né? Fazer comer uma polenta frita no bar, no... Qualquer lugar, lanchonete, com batatinha frita e queijo ralado por cima e bacon. Só não pode comer todo dia. Não pode também. Você pode comer. Cada um faz a sua escolha. Mas assadinha assim, fazer em casa, sobrou polenta. Quando fazer, já faz bastante. Essa é a dica. A Carol fez bastante ontem. Sobrou. Só cortar. Fazer aqui assim. E colocar nesse papel de... Sabia que esse papel aqui, mas é bom pra enrolar o queijo? Uhum. O cara tava falando. Uhum. E falou que é a carta de forno. O italiano que apareceu pra mim no TikTok. Ele falou... É... Eu tava pesquisando sobre isso, né? Eu tava pesquisando na internet sobre isso. Falando com a Carol sobre isso. Apareceu na sua boca. Aí o cara... Qual a melhor forma de guardar o seu queijo na geladeira? Com a carta de forno. Ou o pacote do pão. Por quê? Porque respira. Porque ele precisa respirar na geladeira. E se tem muita... É... Muitos vegetais... E se deixar ele sem estampar? É o que eu tô fazendo. Eu deixo ele tipo... Mais ou menos embrulhado assim, mas um pouco aberto assim, nas laterais e daí tá... Porque eu comprei e a gente tinha embrulhado bem assim, deixado ele bem fechadinho. Mofou tudo. Aí tem um mofo bom, tem um mofo no geladeira... Claro, eu não quero que mofo. Não quero mofo. Não quero mofo. E aí... Você falou que se tem vegetais na geladeira, mas tem mais umidade. Quanto mais umidade, pior. Porque o queijo não gosta de umidade. Tem que estar bem seco. Tem que ter uma geladeira só para o queijo. Nossa, que especial, né? Vamos comprar uma geladeira para o queijo. A gente pode botar lá embaixo, né? É. Ah, mas tem muita umidade lá. E aí? O que vocês estão achando? Áudio tá bom? Imagem tá boa? Acho que fica legal, né, galera? Aqui eu preciso ver configurações. Eu sempre gosto de fazer um rolê. Primeiro, um rolezinho assim com a câmera para ver se as configurações estão legais. Tudo mais. Se ficar boa, eu ensino vocês também, se tiverem interesse. Vou pegar aqui para... Esse lado aqui tem uma gravelândiazinha aqui, ó. A estabilização dela é boa, mas acho que é boa. A gente começou falando sobre dificultar as coisas lá, né? E uma das coisas que eu gosto de fazer muito é me colocar de propósito em situações desconfortáveis, sabe? Por exemplo, banho gelado ou para quem está começando ainda que nem banho gelado tem coragem de tomar sair do banho quando está bem gostoso. Sabe quando está naquele banho quente assim? Ah, que gostosinho. Que bom. Boa, cara. E aí? Beleza? Aí tu pega e sai fora. Desliga logo o chuveiro e sai. E aí vai te dar uma vontade imensa de tu ligar de novo e ficar ali no chuveiro quentinho. Sair para treinar quando está ruim, né? Tempo feio, frio, chuva, sol demais, calor demais. Situações que te deixam desconfortáveis. Falar com alguém que tu está 300 anos sem falar, que tu precisa falar, mas tu fica enrolando. Aquela mensagem no WhatsApp que você deixa sem responder, vai lá e responde. sabe? São coisinhas tão simples hoje em dia, né? Que a gente tem que fazer, só que a gente deixa de fazer. Simples assim. Então a gente tem que se esforçar um pouco mais, sabe? Na minha opinião. Todo mundo. Todo mundo. Eu, você, porque a gente sempre está dando essas mancadas e sendo meio no telão nos dias atuais, nos dias de hoje. Uma das coisas que mais tem me ajudado, assim, nos últimos tempos, não nos... é, nos últimos tempos que eu posso falar, nos últimos cinco anos, né? Me colocar em situações desconfortáveis propositalmente. E a primeira vez que eu estava escutando isso, que eu escutei isso, foi quando eu escalava. Sabe? Incrível que pareça. Tinha uma menina lá, a Lula, e ela falou, cara, às vezes a gente precisa, não sei que momento que... não sei que a gente estava lá em São Francisco do Sul, na prainha. E ela falou assim, tem momentos na vida que a gente precisa se colocar em momentos de desconfortável, de desconforto propositalmente, sabe? Eu falei, caraca, por quê? Por que que eu ia querer ficar desconfortável? E aí ela falou, cara, porque a gente tem crescimento, a gente desenvolve quando a gente fica desconfortável propositalmente. Porque a gente fica desconfortável e a gente quer buscar desconforto, mas quando a gente está desconfortável, a gente cresce, tem crescimento. e eu falei, caraca, velho, que loucura. Até pouco tempo atrás eu não nem fazia, não tinha noção disso. Deixa eu parar um pouco aqui. E como eu me beneficiei dessa parada, a minha jornada aqui é passar isso para vocês, do jeito que eu passo aqui, sempre no YouTube, no Instagram, passar alguma coisa de boa, alguma mensagem de boa, porque como eu disse, acho que foi hoje ou ontem, foi ontem, tinha um cara que mandou uma mensagem para mim assim, cara, eu sou gordo, eu queria inspirar as pessoas também, mas eu sou gordo e como é que eu vou inspirar elas filmando, eu correndo, não sei o que, porque eu tinha postado que a gente tem que postar os nossos treinos, a gente tem que inspirar as pessoas, né? E aí eu falei, cara, tu taca a faca e o queijo na mão e tu não sabe, tu está viajando, eu falei, é, é, o que as pessoas se conectam? O que as pessoas se inspiram? Com pessoas, com outras pessoas, pessoas se conectam com pessoas, a gente tem que entender isso, sabe? quando tu vê um comercial lá na TV, da família lá, passando a margarina no pão, tu se conecta com aquilo porque é outra pessoa, tá? E quantas pessoas tem no mesmo lugar desse cara, querendo mudar a vida, né? Querendo emagrecer, querendo começar a correr e estar nessa jornada, eu falei, se tu tiver um pingo de disciplina, né? Constância, e postar essa tua jornada aqui, eu falei, cara, quanta gente tu vai incentivar? Tu vai incentivar mais gente do que eu incentivo, porque as pessoas vão se identificar muito mais, porque tem muita gente acima do peso, praticamente a população toda tá acima do peso, né? Sei lá, a população toda não, tô exagerando, mas tipo, tem muita gente, sei lá, no Brasil é pouco ainda, né? É comparado com os Estados Unidos em obesidade, essas coisas assim, mas tem muita gente acima do peso, então se tu tiver um pingo de disciplina e treinar, e postar os teus treinos, e incentivar as pessoas, a gente, cara, tem muita gente já postando tanta merda, posta os teus treinos, posta uma coisinha boa na internet, porque vai fazer a diferença, faz a diferença. O que eu acho mais legal aqui na Itália são esses bequinhos assim que a gente entra. coisa mais linda, pra nós queridas, compartilha com a tua tia, vídeo, e até amanhã. Não esquece, nem pensa, só vai.